Jogue! Jogue! Eu sou da vitória, da conquista, então Eu não vou fazer nada Você tá ligado? Eu tô mandando a improvisada Ei! 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 Satisfação certa, rapazada de São Paulo Era doido pra conhecer esse vídeo Iao! Iao! Não vai fazer nada Eu dou ideia, cê adiante Os caras me convocaram pra batalhar de sangue Entendeu? Noventa aqui é só um zé ninguém Mas meu estado tá de luto, hoje sua família fica também Noventa faz um bagulho, cê fala sobreviver Então tenta sobreviver, porque viver aqui não dá Entendeu? Apenas se de mim cê escapar, cê é apaiano Se liga o papo humano Te esculacho todo mês, pode dizer até vai pro ano Vai ano, vai mês, vai dia, vai data Cê perde para o noventa, na rima é autodidata Aê família, vamos pra votação Quem gostou das rimas do baiano, faz barulho aí Barulho pras rimas do noventa Noventa terminou, noventa começa Eu quero ver, quero ver Sangue Vale lembrar que foi o estado do barulho lutador Deu do problema, certo? Satisfação, é bom você lembrar Rapá, agora o noventa vem e agradecerá Eu sei que a Bahia também tem seu problema Mas hoje o noventa vem pra fugir do dilema Problema em todo o estado, eu sei que é comum Mas pra sua vida, de problema, eu sou mais um Pode chamar de problema, entendeu? Vacilão, eu sou o problema, mas não sou x da questão Eu não sou y, sou m, o, v, e, m, t, a Não vem tentar, cê pode tentar Noventa que vem te parar, então entra e tentar É melhor você se contentar em parar de tentar Com o noventa vem aqui, rapá Então é bom você logo se esquivar Cada estado com seu problema, meu parceiro Quem diria? Meu estado não tem água Só que Deus não deu o globo e poesia É isso que eu faço Não adianta nem gritar Você me atacou, agora vai ter que aguentar Falou que eu sou baiano Que eu vou morrer aqui este ano Só que aqui, meu parceiro, nesse freestyle Você tá moscando Eu sou baiano mesmo, meu parceiro Como é que é? Te mato De pôr no cachorro em cima dele Eu danço um axé Aí que eu faço Não adianta nem seu vacilão Primeiro eu falei do seu estado Ou nessa sessão Sabe por quê? Eu sou talibã Criando um tatuado no braço Baba Ovo aqui da Massaclan E aí, família Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do 90 Barulho pras rimas do baiano Porra, mano É um tanto de gente aqui Ninguém tá gritando, velho Exatamente Olha isso, mano Barulho pro 90 Barulho pro baiano Isso aí, mano Terceiro grande, porra E quem quer terceiro grito Quem? Sague É isso mesmo, 90 Você não aguenta E esse ano Você tá comemorando ainda Que o Brasil foi penta Sabe por quê? Na rima você não sustenta Sabe por quê? Eu vou chegando Seu freestyle aqui Nunca sustenta Disse que vai dançar Até um axé menor Problema tá em você Limitar a cultura Do seu estado Em uma só Por quê? Tem diversidade cultural Mas quem vem representar É você Logo um banal Eu sei noventa E aqui você passa mal Eu curto um axé Só que no fone Tá passando É o mano brau É isso, meu parceiro Você passa mal E é isso que eu faço Versado, bagulho Tá doido Chegando, mandando Num instrumental Ok? Entendeu? Fala caramba Você é mano brau Eu escuto pagode samba Aqui tem diversidade Você é um Zé Ruela Ainda escuto um punk Ô caralho Eu sou favela Pagode samba Meu parceiro Não proceder A rima aqui Nem pra você Na moral, meu aliado Você já tá ruim no rap Você quer tentar Uns poucos cantados De que? Olha, pera com isso Você não representa a cultura Cultura, meu parceiro Improvisado Entre você e o César O Dudu é o mais pesado Você é noventa Você é fraco Eu falo pra tudo Agora eu tô doido Baiano Chegando, mandando A flipada Tomar no seu pé Falou do eu e César Na moral Entre você e o Putz Não conheço o seu rival Pesado essa batalha, família Vamos lá, vamos lá Parulho pras rimas do baiano Barulho pras rimas do noventa Noventa passou, certo?